Era o aniversário dele, ele ia completar 20 anos. Eu olhei pra ele e falei, é meu primo. Meu nome é Pedro Henrique, eu tenho 25 anos, e o Iago Benayon era meu primo. Chegou no derradeiro mês de setembro de 2019, em que a mãe dele no começo do mês teve um AVC. Ninguém da família, ninguém que é amigo, imaginou que nesse momento, com a mãe no hospital, alguém próximo da família, não é nem o filho, é alguém da família, tomasse uma medida como essa de tirar a própria vida. Pra eu contar isso pra mãe dele, me doeu mais do que ver. Então reparei que ele tava na lavanderia, que nos bolsos da calça tinham papéis. E o que realmente me deixou mais triste é que eu gostaria muito de ter encontrado essa carta antes dela ter sido colocada no bolso. pra poder tentar evitar de alguma forma, né? Dizer, vamos conversar mais, vamos sentar juntos, vamos parar um pouco de falar sobre futebol, falar um pouco sobre torcida, vamos conversar sobre nossa saúde mental. Eu comecei a falar mais sobre isso, tentar estudar mais sobre isso. E eu tenho tentado ajudar de alguma forma, carregando tudo isso. Deus e Deus. Você é amputável. Deus e Deus. Deus. Deus.